Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Galera, eu achei por engano, tá ligado? Na verdade, eu estava em live com a galera E aí me deparei com esse lugar, né? Com essa localização Eu falei, putz, mano, é aqui que tá uma peça E comecei a gravar, tá ligado? Então, saca só a localização Ruínas de Artemis, mano Ele fica aqui em Males, né? Região de Males aí E é esse pontinho aqui, ó Templo da Deusa do Arco de Ouro Bom, chegando ali, galera Vocês vão ter várias inimigas, né? Vocês já conhecem Já fizemos vídeo falando delas aqui As filhas de Artemis E, perto do baú Saca só o que a gente tem Uma daquelas de nível mais forte, né? As Brutamontes e tal E o seu bichinho peculiar de estimação, mano Não tem jeito Chega e desce o supapo Vale lembrá-los, né? Que todas... Eu ia falar todas as tumbas Todos esses baús, né? De armas, tal Trajes lendários Eles vão ter esse formato Que vocês estão vendo aqui, né? Dos lobos, tal Leão, nas bases, tal Beleza Só chegar Abrir e levar O cinto do peregrino A segunda parte, né? Do nosso traje Ele fica em Argólida Saca só O local se chama Acrópole de Argos Deu um jeito de entrar Matou qualquer neguinho ali Pra abrir passagem Sobe a escadaria E vira a direita, mano Lá no final do corredor Vai tá O nosso troféu Vocês podem ver O mesmo tipo de baú, né? E nele temos As luvas De peregrino A terceira parte, galera Ela fica na região de Lacônia No local de nome Templo de Atena O lugar vai tá Bem guardado, galera Não é obrigatório, tá? Você derrotar os inimigos Não Se você passar correndo Você já pega O prêmio, tá ligado? Mas, nesse caso aqui Eu enfrentei Uns dois carinhas aí, ó Logo que você chega Já dá de cara Com o baúzão Muito louco Olha lá Próximo à estátua Neste baú Encontramos o torso Por nome Vestimenta de Peregrino A quarta parte Tá lá no finzinho Do mapa, meu Na região de Messara O local também É um templo Tá ligado? Por nome Templo de Britomartes Vocês se lembram Que eu falei Que não é obrigatório Enfrentar os inimigos? Pois é, meu Aqui eu usei as habilidades Da perna mesmo Fui correndo Achei o baú Olha só Bonitão pra caramba Peguei a peça E vazei Por falar em pernas, né? Essa é a localização Das botas de peregrino Por fim A nossa última peça, né? E mais importante Na minha opinião Que é o elmo Nesse caso, né? O capuz Vai deixar nosso assassino Com aquela aparência Que vocês já estão Acostumados, né? A região É Ática E o templo Dessa vez Tem o nome de Telesterion De Eleusis Mano Não faço ideia O que você pega aí Mas tá lá Mesmo esquema Fiotes Corri Peguei a peça E vazei E é isso aí Agora com tudo pronto Tudo em mãos Bora vestir, né não? Galera Saca só Que sinistra Ficou A Cassandra Velho Muito bom Pra lá de bom E os atributos Valem a correria? Bora conferir Começamos com as botas De peregrino Pernas, né? Lendárias Galera 13% De dano De assassino 16% De velocidade De movimento Agachado Show E o conjunto Do peregrino Ele traz aí Como entalhe Show de bola Menos 40% Caramba De adrenalina Consumida Pela habilidade Velde Nyx Pra quem não manja É a habilidade A última habilidade Lá da árvore Do nível assassino Da guia assassino No qual você Utilizando Fica imperceptível Pros inimigos Você fica Entre aspas Invisível Entre aspas não Você fica Mesmo Invisível Olha lá Então pelo que Eu entendi Quando você Ataca o inimigo Estando com Essa habilidade Ativa É 40% A menos De adrenalina Gasta Tá ligado? Isso é show De bola Curti Na sequência Temos aqui O cinto De peregrino 13% De dano De assassino Mais 20% De adrenalina Em eliminação Por assassinato Ó Legal Agora o torso Que tem 13% Também De dano De assassino Mais 20% De adrenalina Em eliminação Por assassinato A mesma coisa Que o anterior Luvas de peregrino 13% De dano De assassino Mais 12% De dano Com adagas Bacana Agora não tem Mais choro Se você não tinha Dado uma oportunidade Para Assassin's Creed Odyssey Simplesmente Porque você achou Que não tinha Protagonista Parecido com os Assassinos Das séries Anteriores Errou Fioti Errou feio Agora tem Bora caçar O seu traje Lendário Do peregrino Assassino E jogar Gostoso Molecada Pessoal Se gostaram do vídeo Gostaram da dica Não esqueça de deixar Aqui seu like Para dar aquela força Compartilhar com os amigos E comentem aqui também Para a gente poder interagir Por falar em interação Vocês sabem Que temos um grupo No Whatsapp Exclusivo Para o canal E o link Está na descrição Junte-se a nós Cola lá Para a gente trocar uma ideia Trocar dicas A galera que está lá Vai te receber Com os braços abertos Eu tenho certeza Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu